E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Ruby puro. E é um prazer ter você aqui com a gente. Nessa aula, a gente vai falar sobre algo muito importante, que são as Collections. Dentro desse tema, a gente vai falar o que são as Collections, como manipular as Collections e interações dentro de Collections. Então, bora lá, continuar essa nossa jornada incrível para conhecer o Ruby. Primeiro, você precisa saber o que são as Collections. Na programação, Collection é um grupo de dados semelhantes que estão agrupados, que estão em uma única unidade. Se você extrapolar isso para fora da programação, uma Collection poderia ser até mesmo um conjunto de livros sobre programação agrupados. Talvez você tenha aí um conjunto de livros e eles poderiam ser chamados de Collection ou coleção em português. Então, Collection é só um grupo de dados que a gente vai aprender a manipular e interar sobre eles. Aqui a gente vai falar sobre Arrays e Hashes, que são os principais tipos de Collection. Então, bora para o código ver tudo isso na prática. Beleza, galera! Eu separei aqui os principais comandos de manipulação de Array, de Collection Array, né? E agora a gente vai dar uma olhada neles juntos. Primeira coisa, vocês já sabem, né? Que é a criação de um Array. Eu vou abrir aqui, então, o IRB. Você abre aí também. Eu vou aumentar ele para ficar mais fácil de você enxergar. O IRB a gente vai criar, então, o nosso primeiro Array. A gente vai chamar ele de Estados. E vamos atribuir um conjunto vazio para ele. Lembrando que uma Collection também pode ser vazia, tá? Então, se eu vier aqui em Estados e chamar, vai voltar vazio para a gente, ok? Se eu quiser agora adicionar coisas nesse Array, eu posso simplesmente chamar Estados, que é o nome do Array já criado, ponto Push para adicionar Espírito Santo, tá? Estamos criando um Array de Estados do Brasil. Então, vamos colocar aqui. Se a gente chamar Estados novamente, ele vai mostrar para a gente que o valor é Espírito Santo. Temos o nosso primeiro elemento dentro da Collection Array. Se a gente quiser adicionar mais coisas, né? Eu posso adicionar um segundo Estado aqui. Eu vou adicionar um outro Estado. Adicionando, talvez, Rio Grande do Sul, né? Vou chamar de Rio Grande do Sul aqui. A gente vai ter, então, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Uma coisa que você pode ter notado é que o Push coloca os elementos no final do Array, tá? Então, toda vez que a gente der um Push, a gente está adicionando um elemento no final do Array. Se eu quiser adicionar vários ao mesmo tempo, eu posso também, eu posso dar um Push de múltiplos elementos. Então, agora eu tenho no Array Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, ok? Aqui eu escrevi Rio Grande, sem o D-O aqui eu escrevi errado. A gente vai corrigir isso no passo de alterações, beleza? Se eu quiser inserir elementos no começo do Array ou em qualquer outra parte do Array, eu posso chamar da seguinte forma, ó, estados.insert, tá? Então, como você pode ter notado, as collections aqui, no caso, o Array, tem vários métodos, né, que o Ruby oferece para a gente. Um deles é o insert. O insert permite que a gente adicione elementos no Array em qualquer posição que a gente quiser. Aqui, no caso, eu estou falando para ele, ó, que eu vou inserir na primeira posição do Array, que é zero, o Acre e o Amapá. Como são dois, ele vai colocar no zero e no um. Então, ó, nosso Array agora ficou Acre, Amapá, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Se eu quiser adicionar em outra posição com insert, eu também consigo. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, algum estado como Ceará. Poderia colocar aqui Ceará na posição um, na posição dois, tá? Que é a terceira posição do Array. Agora eu tenho Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, você pode ver que eu realmente consegui colocar esse estado na posição que eu desejava. Então, o push coloca sempre no final. O insert, você escolhe o lugar que você quer colocar o elemento. Beleza? A gente agora vai aprender a acessar esses elementos, né? A gente já viu isso antes, mas vamos ver com mais detalhes agora. Se eu quiser acessar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Então, você pode ver que o índex dele é 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou chamar de 4. E ele vai devolver para mim Rio Grande do Sul. Se eu quiser editar esse cara, eu posso simplesmente atribuir um novo valor àquela posição. Então, Rio Grande do Sul. Agora, eu vou ajustar aquele problema. Se eu chamar estados novamente, agora eu tenho o valor corrigido na mesma posição. Beleza? Então, eu consigo chamar dessa forma. Uma outra forma também de acessar é usando um intervalo. Se eu chamar aqui 1 até 2. Veja que eu chamei 1 até 2. A posição 1 até a posição 2, tá? No Ruby, você colocando esses dois pontos entre aqui inteiros, você vai ter um intervalo entre eles. Você vai passar a informação que você quer um intervalo entre esses caras. Então, ó, 1 era o Amapá, né? 0, 1. E 2 é o Ceará. Então, eu consegui pegar esses dois estados. Se eu colocasse aqui 6, eu teria de 1 até 6. É possível pegar, então, com intervalos também. Uma outra maneira que é possível pegar é de trás para frente. Então, por exemplo, se eu quiser pegar Minas Gerais, que está mais distante do começo do meu array, eu consigo também. Eu estou vendo que ele é o penúltimo lugar ali. Se eu chamar aqui menos 1, vai vir São Paulo. Se eu chamar menos 2, vai vir o Rio de Janeiro. Se eu chamar menos 3, vai vir Minas Gerais aqui no array completo. São Paulo, menos 1, menos 2, menos 3. Beleza? Então, eu consigo colocar o número negativo e começar a pegar de trás para frente. Só não existe menos 0 no caso. Beleza? Então, menos 1, menos 2, menos 3, você pega de trás para frente. Aquela questão do intervalo também vale aqui, tá? Se eu quiser chamar, por exemplo, menos 5. Do menos 3 ao menos 4 aqui, por exemplo. Ou melhor, ao menos 1. Ah, beleza. Agora sim. Então, eu consegui pegar Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Como eu tinha colocado números maiores, ele estava tentando pegar, estava passando ali do array, do limite. Mas, agora, funcionou corretamente. Então, a gente consegue chamar também os intervalos de forma negativa para pegar de trás para frente. E as duas maneiras, talvez, que você vai mais usar dentro do Ruby ou dentro do Ruby Array, que é um framework feito com Ruby, é a seguinte forma. Se você quer pegar o primeiro elemento do array, você vai chamar aqui, ó, ponto first. E vai vir o Acre, que é o primeiro elemento. Se você quiser pegar o último elemento adicionado, você vai chamar ponto last, que é São Paulo. Então, você pode ver que ponto first pega sempre o primeiro e ponto last pega sempre o segundo. Então, essa é a maneira como se insere elementos, a gente viu antes, e essa é a maneira como se seleciona elementos no array. E algumas informações que a gente pode obter do array, por exemplo, se eu quero saber quantos elementos tem naquele array, eu posso chamar status.count, e ele vai me dizer que existem oito elementos. Por que que isso seria útil? Imagina que você está usando um array para guardar quantas vezes o usuário clicou na tecla Enter, por exemplo. Ou qualquer coisa assim, ou as últimas teclas que o usuário teclou no keyboard dele. Então, teria lá A, B, C, D, qualquer coisa assim. E aí você poderia chamar o caldo e saber quantas teclas ele teclou. Isso é só um exemplo, mas você pode fazer isso para qualquer coisa dentro de um array. É importante você saber realmente manipular esse cara para poder aplicar no seu dia a dia, nas coisas que você for precisar. E a gente vai ter uns exercícios práticos para você se aprimorar no final dessa aula. Um outro método muito importante de arrays também é o ponto empty. Ou seja, a gente está fazendo uma pergunta se está vazio. Esse é o método que está implementado direto na classe de arrays e tudo mais, a gente vai aprender mais sobre isso. Mas não se preocupa, existe esse método pronto, que você pode chamar depois de um array, que é o empty. E ele vai perguntar para o array, você está vazio? Se estiver vazio, ele vai voltar true. Se não estiver vazio, ele vai voltar false. Por exemplo, se eu criasse um array aqui diferente, por exemplo, cidades, né? E colocasse vazio nele e chamasse cidades.empt. Cidades.empt, true, está vazio realmente. Aí se eu alterar, né? Se eu colocar cidades, cidades.push e colocar algum elemento aqui como belo horizonte. E aí perguntasse agora, ele vai falar que está false. Então é um jeito de você identificar se o array está preenchido, se ele ainda não está preenchido. É uma boa maneira de você fazer isso. Agora, existe também um outro método muito importante, que é o método de consulta, para você saber se determinado valor está dentro do teu array. Por exemplo, se eu quero saber se dentro do array existe São Paulo, e claro, eu não estou lendo tudo isso, eu quero saber isso de forma programática, eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar estados.include e aí passar o valor para ele. Então eu posso chamar esse método associado e perguntar para ele, São Paulo está incluído nesse teu array? Aí ele vai falar, tá, está incluído sim. Se eu chamasse aqui, ó, Santa Catarina. Santa Catarina está incluído? Não, não está incluído. Então, assim eu consigo perceber, né? Por exemplo, se você tivesse um conjunto de nomes de usuário, você poderia perguntar, ah, o José está no array? Não, o José não está no array. Ou um conjunto de carros, né? Ah, esse carro já foi incluído, não foi incluído. Qualquer coisa sim, beleza? Agora vamos aprender a excluir elementos do array. Criar é importante, consultar é importante, ter mais informações sobre ele é importante, e deletar é importante. Então, por exemplo, se eu quiser deletar o cara que está na segunda posição, né? Vamos lembrar quem é o cara que está na segunda posição. Se a gente chamar aqui, é o Ceará. Se a gente quiser deletar esse cara, a gente pode chamar estados.delete e passar o valor desse cara no array. Ou seja, número 2. Deletei o Ceará. Se eu chamar aqui, eu vou ver que quem está no número 2 agora é o Espírito Santo. Ele foi realmente deletado. Eu passei a posição e ele foi deletado. Eu, se eu quiser deletar também o último valor, né? Do nosso array. Por exemplo, o último valor aqui é São Paulo. Se eu chamar estados.pop, ele vai deletar São Paulo. Na hora que eu olhar aqui novamente, não vai ter São Paulo. Se eu chamar o shift, ele vai deletar o primeiro elemento, que é o Acre. Então, eu posso chamar o pop para deletar o último, o shift para deletar o primeiro. Claro, posso passar o index do cara para escolher, né? Qual deles eu irei deletar. Beleza? Então, conseguimos manipular os nossos arrays, as collections de array. E agora, vamos para o hash. Hashes, como eu havia dito na aula de tipos de variáveis, são muito similares aos arrays. A diferença entre eles é que você não acessa os valores dentro das collections, né? Dessa coleção, através de 0, 1, 2, 3, etc. Você acessa passando um valor para ele, um valor que se associou a ele. É como se ele fosse um dicionário, que uma palavra está associada a um valor. Então, vamos continuar a manipular collections agora com o hash. Vamos adicionar novos valores em um hash, né? Vamos criar um novo hash, depois a gente vai aprender a adicionar valores nele. Primeira coisa, vamos criar então um hash vazio aqui para a gente. Deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil. Vamos abrir, beleza. Para criar um novo hash, você pode criar dessa forma ou pode criar também simplesmente chamando dessa forma, tá bom? Então, você pode criar das duas formas. Agora que a gente criou esse cara, a gente pode atribuir vários valores a ele direto. A gente vai atribuir então para ele a chave Acre com o valor Rio Branco, a chave São Paulo com o valor São Paulo. Então, você pode ver que a gente está colocando o estado e a capital. Beleza? Então, basicamente, criamos o nosso hash e colocamos alguns valores dentro dele. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre adicionar novos valores. Se você quiser adicionar um novo valor dentro do seu hash, basta você fazer o seguinte. Você vai escrever o nome da variável e aí você vai colocar dentro, por exemplo, o símbolo que vai ser a chave que você quer associar com o valor. No nosso caso, Minas Gerais. E a gente quer associar isso com Belo Horizonte, ok? Passando dessa forma, você insere dentro do seu hash o valor. Então, se a gente vier aqui e mandar exibir de novo capitais, a gente vai ter o Acre com Rio Branco, São Paulo com São Paulo e Minas Gerais com Belo Horizonte. É assim que você insere um novo valor em um hash, ok? Continuando aqui, a gente pode ver separadamente também todas as chaves, tá? Chave é sempre esse primeiro cara que aparece aqui, tá? Isso é uma chave, isso é uma chave, isso é uma chave, isso é um valor, isso é um valor, ok? Se eu quiser ver todas as chaves do meu hash, eu posso chamar o nome do hash .keys. Assim eu vou ver todas as chaves dele, ok? Se eu quiser ver todos os valores, eu posso chamar .values aqui. Então, eu vou ver só os valores, beleza? Continuando aqui, se a gente quiser excluir elementos, a gente pode simplesmente passar o nome da chave dele. Então, seria, por exemplo, para excluir o Acre, excluiria também, sempre vai excluir junto a chave e o valor, a gente poderia passar o nome do nosso hash .delete e o símbolo Acre, ok? Então, vamos ver essas nossas capitais, como é que elas ficaram agora, ó. Só São Paulo e Minas Gerais, beleza? Lembrando, para selecionar um valor dentro do seu hash, basta passar ele dessa forma. Por exemplo, se eu quiser pegar o valor associado a São Paulo, né? A chave São Paulo, é só eu chamar assim. Se eu quiser pegar o valor associado à chave Minas Gerais, é só eu chamar dessa forma e vai vir Belo Horizonte, beleza? Continuando aqui, a gente também pode obter algumas informações sobre o nosso hash, por exemplo, a quantidade de elementos dentro dele, usando o size, e o Empty também funciona aqui, ok? Então, basicamente, a gente já aprendeu a selecionar os elementos, excluir os elementos e adicionar novos elementos, além, é claro, desses métodos para obter mais informações, beleza? Beleza? Então, show! Vamos para iterações. As iterações em Collections é a parte que a galera tem mais dificuldade no dia a dia. Então, é bem importante você prestar atenção nessa parte e depois fazer os exercícios que eu vou deixar para você no final. Lembrando que todos os códigos que eu vou brincando aqui com eles, eu deixo embaixo da aula para você, na plataforma do Ambit Code. Então, acessa lá, ok? Três métodos. São os três principais métodos que a gente vai usar em interações. Primeiro é o it, né? O it percorre uma coleção, uma collection, de uma forma muito parecida com o for, né? Porém, ele não sobrescreve o valor das variáveis fora da instrução de repetição. Tá, pode parecer um pouco difícil, mas basicamente é o seguinte. Se você tem um array que tem todos os estados e você chama o it, basicamente ele vai percorrer todos os valores daquele array e você vai poder rodar algumas instruções ali para cada um desses valores. A gente vai ver isso na prática, não se preocupa. O map, ele cria um outro array baseado nos valores do array existente. Então, ele vai fazer uma interação ali no array e ele vai transformando aqueles valores, né? Ele vai pegando aqueles valores, cada um dos valores do array, né? Cada uma daquelas casas, um, dois, três, e vai transformando num novo array. Isso serve para fazer conversões e coisas assim, ok? O select, ele serve para a gente selecionar vários elementos de uma collection, né? Um ou mais, ou zero ou mais elementos de uma collection, através ali de uma condição. Então, ele vai fazer um it ali, ele vai fazer um loop dentro do array, o hash, etc. E vai devolver os valores que passarem na condição. Vamos ver isso no código, que vai ficar bem mais simples. Bora lá! Vamos começar, então, pelo mais comum deles, que é o it do array, ou seja, a iteração da collection array com o método it. Vamos lá, eu já criei meus arquivos. Então, ó, você vai criar aí no seu editor de texto um arquivo chamado it array, it underscore array, beleza? Esse cara aqui, ele tem, por função, mostrar para a gente que o valor que está aqui dentro de um it, é uma variável que é criada só nesse contexto. Ou seja, se eu criar uma outra variável aqui chamada name, e aqui eu criar uma chamada name, basicamente a que ele vai usar nesse putz é a que está aqui dentro. Mas, primeiro, para você entender esse contexto, ó, a gente está criando um array de strings, a Joãozinho, o Manuel, o Juca, alguns nomes, e aqui eu criei uma outra variável chamada Leonardo Scorza, que é o meu nome. E aqui, ó, eu estou fazendo um it em cima desse array. Essa estrutura aqui pode parecer um pouco estranha para você, depois a gente vai falar mais sobre ela no curso, isso é um bloco, tá? Então, aqui a gente está passando um bloco, mas não se preocupe. Basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ele vai fazer um it, ou seja, ele vai rodar, ele vai passar por aqui, por cada vez que tiver um elemento aqui, ele vai passar aqui dentro, e vai atribuir a variável name, local aqui, o valor que está dentro desse cara. Ou seja, ele vai passar uma vez, e dentro de name vai ter Joãozinho, ele vai passar outra vez, e dentro de name vai ter Manuel, ele vai passar outra vez, e dentro de name vai ter Juca, ok? Então, eu vou rodar aqui esse comando para a gente observar o que acontece, né? Eu vou chamar o it, array, e vou mandar ele exibir. Então, eu mandei ele exibir, ó, todas as vezes para esses nomes, né? Então, ele rodou três vezes, como a gente pode ver, ele passou três vezes aqui dentro, quando a gente executou, porque tinham três elementos aqui, e ele passou imprimindo. E aqui no final, ó, ele imprimiu o que tinha na variável. Você vê que o fato dele ter colocado dentro de name aqui, momentaneamente, o valor que estava aqui, depois esse valor, e depois esse valor, não alterou a variável que estava aqui fora, tá? Então, dá para você perceber que o it, ele não altera os valores de fora, se você coloca o nome coincidente de variável. Também deu para você ver que ele passa aqui várias vezes. Por exemplo, se eu quisesse adicionar aqui uma coisa extra, né? Joãozinho é o meu nome, né? Eu vou até tirar esse cara aqui. Então, eu estou somando uma string, né? Estou concatenando uma string com o mais aqui. O mais, se eu coloco mais entre duas strings, ele vai juntar essas strings. Eu vou mandar executar novamente o programa. Joãozinho é meu nome, Manuel é meu nome, Juco é meu nome. Então, você pode ver que ele passa aqui várias vezes. Isso é muito útil, a gente usa isso o tempo inteiro dentro do Ruby on Rails, ok? Essas, esses it e tudo mais, seja para ler coisas, para processar alguma coisa, guardar no banco de dados ou qualquer coisa desse tipo, beleza? Continuando aqui, então, vamos para o it do hash. O hash tem it também. Aqui, nesse caso, a gente vai mandar exibir na tela o seguinte, ó. Aula 1 liberada, aula 2 liberada, aula 3 liberada, aula 4 liberada e aula 5 em breve, que é o status do nosso curso aqui, certo? Então, ó, basicamente eu tenho um hash aqui e aqui eu vou fazer um it em cima dele. Como você sabe, diferente do array, o hash tem sempre dois valores ali, né? É uma chave e um valor, uma chave e um valor, uma chave e um valor. Então, ao invés da gente passar aqui só um campo para ele, né? A gente vai deixar dois campos, que automaticamente o Ruby vai inferir que esse primeiro campo é para ele colocar a chave e esse segundo campo aqui, o valor. E aqui a gente vai mandar imprimir esses caras. Vamos rodar aqui e ver funcionando tudo isso, ó. Funcionou. Então, ele realmente passou aqui, ó, cinco vezes. E nas cinco vezes, o key teve um valor que estava aqui, depois esse valor, depois esse valor, o value também. Então, a gente conseguiu iterar sobre ele. Fazer uma coisa parecida aí com o for, só que direto em cima, né, da collection. Dessa forma a gente já consegue pegar os valores e tudo mais. Facilita muito a nossa vida, essas possibilidades. Agora, a gente vai falar um pouquinho do map, um exemplo aqui um pouquinho maior para a gente, né? O map é aquele cara que eu falei que pega um array e transforma em outro array, beleza? Então, ó, aqui a gente vai primeiro criar um array 1, 2, 3, 4, né? Aqui a gente está dando um putz. Veja bem, esse barra N aqui é para ele pular linha, isso significa pular linha no console, ok? Então, ele vai executar o map multiplicando cada elemento por 2, né? A gente vai transformar esse array aqui em outro. Eu estou criando aqui, então, um novo array e vai receber o resultado deste cara. Se você não está muito acostumado com essa sintaxe, não se preocupe, não se assuste, você vai se acostumar e vai entender cada parte disso ao longo do curso. Mas, basicamente, a gente está fazendo um map, a gente está pegando aquele array que a gente tinha, né? E estamos chamando um map em cima dele. Então, cada um dos valores vai ser atribuído a A. 1, 2, 3, 4, né? E aí, aqui a gente está pegando o valor que está no A e multiplicando por 2. Automaticamente, o Ruby vai criar um novo array aqui fora, chamado new array, com os valores resultantes disso. Ou seja, qual seria o valor resultante? A gente teria 1 vezes 2, teríamos aqui, depois teríamos 2 vezes 2, depois 3 vezes 2 e 4 vezes 2. Então, a gente teria 4, 6, 8, 2, ok? E a gente colocaria isso em new array. Aqui a gente vai mandar imprimir, então, o array original, com 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai mandar imprimir o novo array, né? O resultado. Essa última parte aqui eu vou deixar para o final, para a gente falar. Então, vamos tentar executar isso e ver se funciona esse map, se ele realmente mapeia um array para outro array. Eu rodei e ele mostrou para a gente aqui, ó. Array original, 1, 2, 3, 4. Novo array, 2, 4, 6, 8. Se eu adicionasse um novo valor aqui, meio absurdo. Colocar um valor gigante. Beleza. Comandar rodar, funciona também. Então, ele mostrou o valor e mostrou o dobro do valor, ok? Então, tudo isso realmente funciona para a gente. O map funciona. E é bom você aprender a utilizar ele. Muitos programadores não dominam tanto o map e acabam tendo que solucionar problemas que o map solucionaria de forma fácil, de uma outra forma mais difícil, ok? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em cima, certo? Só que dessa vez, a gente vai sobrescrever o valor. Como assim sobrescrever? Ao invés da gente criar, né, um novo array ou qualquer coisa assim, a gente vai chamar esse cara aqui, o map com o bash na frente, com o ponto de exclamação, e ele vai substituir os valores. Como assim? Então, esse array que era 1, 2, 3, 4 e etc, ele vai ser substituído. Ao invés de gerar um novo array, ele vai ser substituído, tá? Eu vou comentar essa parte anterior aqui para não bagunçar muito para a gente. Então, a gente vai realmente atualizar esse cara aqui e fazer ele substituir a parte anterior. Vou rodar o software. Então, veja bem, eu estou mandando exibir o array agora. E ele, que deveria ter 1, 2, 3, 4, agora tem 2, 4, 6 e 8. Porque realmente o valor dele foi atualizado. Então, esse map que você viu acima, né, esse map aqui que a gente viu inicialmente, ele não substitui, ele vai gerar um outro array. E esse map com o bash na frente, ele altera o conteúdo do próprio array. Então, são duas formas aí de você usar o map, se você quiser atualizar, e a outra é se você quiser selecionar e criar um novo array através disso. Beleza? Continuando, a gente vai falar do select agora. Agora, o select é aquele cara que eu falei que ajuda a gente a selecionar valores, né? Ajuda a gente a, basicamente, fazer pesquisas dentro de hashes, pesquisas dentro de arrays, etc. Aqui no nosso caso, veja no começo, a gente está criando um array de 1 até 6, ok? Depois, a gente está fazendo um select em cima dele. A gente está chamando, ó, selection igual, né, o cara que vai receber os valores selecionados, array.select. Automaticamente, cada uma dessas variáveis na sua volta respectiva vai ficar no A. Então, a gente vai fazer a condição. A condição é A maior ou igual a 4, ou seja, ele só vai devolver para esse array selection que ele está criando os valores que passarem na condição que ele fez. Então, vamos chamar para ver se isso funciona, né? Então, select, opa, select array. Ele devolveu 4, 5 e 6. Por que 4, 5 e 6? Porque só 4 é maior ou igual a 4. Só 5 é maior ou igual a 4. E só 6 é maior ou igual a 4. Beleza? Então, isso serve para a gente fazer pesquisas dentro de arrays e hashes, para a gente selecionar. Imagina que você queira selecionar as coisas que tenham só um preço acima de tal valor. Ou simplesmente, se você tivesse um array com nomes de pessoas. Se você quiser selecionar só as pessoas que tenham o nome Silva, né? Que tenham o sobrenome Silva no nome. Você poderia usar um select também e etc. Ok? Então, funciona muito bem para a gente fazer esse tipo de coisa. E o select está presente nos hashes também. Beleza? Então, aqui a gente pode criar, ó. Primeiro, um hash com 0 e 0, 1 e 2. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Ou seja, a forma inteira e a forma em string aqui do valor, né? Ou melhor, o nome do valor. Aqui a gente vai mandar imprimir, ó. Selecionando keys com valores maiores do que 0. Então, a gente vai ver se a chave é maior do que 0. Então, vamos mandar imprimir e aí eu vou explicar com mais detalhes aí para a gente. Ó, ele mostrou o seguinte, ó. Que o elemento 1 e 1, 2, 2, 3 e 3 são maiores do que 0. Já o elemento 0 não é maior do que 0. Como assim, Léo? Aqui, ó, a gente está fazendo um select de hash. Então, a gente passa dois valores aqui, lembra? A gente passa o key e o value. Então, a gente está processando em cima da key, da chave mesmo, tá? E aí, a gente está verificando se a chave é maior do que 0, né? Então, a gente poderia, por exemplo, ao invés de maior do que 0, maior do que 2. E mudar o resultado aqui do nosso select. Voltando só o 3, porque só o 3 é maior do que 2. Ok? Então, dá para selecionar em array, dá para selecionar também em hash. Ok? Ah, inclusive, ó, a gente poderia colocar aqui, ó, true, tá? Para você entender melhor como funciona essa seleção. Se eu colocar true aqui, todos eles serão selecionados. Porque não é o valor que está sendo processado aqui que ele está colocando dentro do selection key. Isso seria um map. O que ele está verificando é, se aqui a gente devolve a condição true, ele vai devolver o próprio valor para o selection key. Se a gente colocar false aqui, ó, ele não vai devolver nada. Vai voltar vazio. Então, ele está realmente olhando a condição mesmo. Se está voltando true ou false, tá? É importante você ter ciência disso. Ok? Então, finalizamos essa parte de interações. Vamos falar um pouco, então, dos desafios para você botar a mão na massa e realmente absorver tudo isso. Missões especiais. Agora chegou a parte mais importante e mais divertida da aula. Então, já se prepara aí para fazer os três desafios que eu selecionei para você. O primeiro deles é, utilizando uma collection do tipo array, escreva um programa que recebe três números. E no final, exiba o resultado de cada um deles elevado à segunda potência. Lembrando que fizemos exercício muito parecido hoje, nessa aula. Segundo, crie uma collection do tipo hash e permita que o usuário crie três elementos, informando a chave e o valor. No final do programa, para cada um desses elementos, imprima a frase. Uma das chaves é x e o seu valor é y. Claro, substituindo aí pela chave valor correspondente. E terceiro exercício, dado o seguinte hash, e aqui tem um hash com alguns valores, crie uma instrução que seleciona o maior valor desse hash e no final imprima a chave e o valor do elemento resultante. Então, com esses três exercícios você vai conseguir exercitar tudo isso que a gente falou anteriormente. Então, não deixa de fazer foca, que é muito importante. Missões anteriores. Na aula anterior, eu deixei uma missão muito interessante para você, que era a criação de uma pequena calculadora, onde você ia absorver os conhecimentos da aula passada. Então, eu estou deixando aí embaixo para você, nos códigos dessa aula, a solução para esse desafio. A gente criou a nossa versão, pega o código que você fez, compara com o que a gente fez, para ver se está o mais otimizado possível, ou se tem lugares para melhorar. Beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre métodos e jens. Como criar métodos, o que são e como usar jens. Depois dessa próxima aula, a sua cabeça vai abrir muito para o mundo Ruby e tudo vai ficar ainda mais interessante. Então, eu te espero na próxima aula. Beleza? Lembrando que esse curso de Ruby Puro é uma iniciativa do One Bit Code, nossa escola online de formação de programadores. Obrigado aí também pelo time participante na criação do curso, do Léo Rocha e da Flávia Modesto. E eu vejo você na próxima aula, para a gente continuar a nossa jornada incrível. Valeu por estar com a gente!